Videogravando. Om namo narayanaaya. Om namo narayanaaya. Chegamos ao nosso terceiro episódio. Depois de, na área da pergunta aos sábios, qual é a natureza transcendental divina de Deus? A pergunta seguinte é, e qual é a natureza dos Bhagavatas, dos devotos de Bhagavan? Então, o Bhagavan é aquele que é beneficente a todos. Então, se você chega num lugar que tem, sei lá, um prefeito, ou tem algum benfeitor que as pessoas falam, essa pessoa, ela faz bem para todo mundo. Esse lugar é bom do jeito que é, porque essa pessoa está aqui, essa pessoa é Bhagavan. Ela é beneficente, gloriosamente beneficente. Então, dos de Bhagavan tem os Bhagavatas, que são aquelas pessoas que se esmeram nas qualidades de Bhagavan e procuram ser benfeitores da humanidade. E aqui, um dos filhos de Brahma, Sanakakumara, ele responde. Há momentos em que o universo se expande, há momentos em que o universo se contrai. No momento em que o universo se contrai, tudo desaparece. E teve uma pessoa que, quando o universo desapareceu, continuou sem que tivesse desaparecido com o universo. Aí o Narada falou, ué, mas se tudo desaparece, como é que teve um santo, chamado aqui, a Marcandei Arushi, que atravessou um Big Crush e apareceu no outro Big Bang? Me conta, porque isso não é um negócio comum. Então, como que esse ser, como que essa consciência, ela, de alguma forma, conseguiu fazer isso? E como que isso nos dá a chave para entender o processo de Bhakti? Bom, então, no momento de que estava acontecendo isso, sempre nas histórias de Vishnu, o enredo é o seguinte, sabe novela da Globo, que sempre o enredo é o mesmo, você só muda o nome dos personagens? No enredo do Vishnu vai ter sempre isso, gente, é batata. Vão estar os dévatas lá, que são pessoas que reverenciam a ordem cósmica e fazem de tudo para que essa ordem cósmica continue sendo reverberada. Vai ter algum ser humano ou algum ser quase humano causando, querendo se tornar comandante da ordem. Aí os dévatos falam, ó Vishnu, se isso continuar assim, vamos ladeira abaixo, Vishnu, Vishnu, ou Marayan, ou qualquer coisa que seja. E aí chega essas horas, eles tocam na campanha do síndico e falam, síndico, se você não for lá naquele condomínio ali, pode ser que role o incêndio aqui e a gente depois não vai conseguir apagar o incêndio não. Estamos avisando que o negócio ali embaixo está tremendo. E aí Vishnu desce lá, vai lá, veio fazer uma avaliação condominal e ele fala, olha, se precisar, se essa pessoa estiver fazendo o assésio, a tapácia, para se tornar mais poderoso do que a ordem, fica tranquilo que eu passo a régua. Se não, não tem problema, não tem por que temer. Por quê? Aí, atenção, hein? Vai, Willi! Aqueles que são verdadeiramente bons, benéficos, nunca causam mal a outras pessoas, nem mesmo em seus sonhos. Aquele que sempre está sendo, de alguma forma, perturbado por misérias de baixas espiritualidades, ele sempre vai estar enfrentando inimigos internos, como Kama, Kroda, Loba, Raga e etc. E a gente poderia dizer assim, neuroses pessoais. Que tem traduções, grosso modo, para o inglês como... A mochura é uma palavra horrorosa para Kama, mas assim... Insaciedabilidade dos sentidos, raiva fácil, ganância exacerbada, um monte de coisa que faz com que, mesmo que você alcance aquilo, você ainda está no inferno. Aí é a frase importante. Como que uma pessoa sábia que... Sabe que o real problema da tua vida está dentro de você, vai querer casar mal para outras pessoas? De novo, frase importante, pulando de novo. De novo. Como que uma pessoa highly intelligent, altamente espiritualizada, que já percebeu que o problema está fundamentalmente dentro de você, dentro de nós, vai querer perder tempo alcançando coisa fora dele? Então, o papel do processo da espiritualidade é fundamentalmente sacar a ideia de que todo problema que você tem está 99% dentro de você. 1% ele é só, digamos assim, para você acordar. Mas a gente não vai resolver nada na cota sonária da coisa. Então, a natureza do Bhagavata é aquela que, sempre em tudo que faz, de maneira mental, verbal e física, está empoderado desse sentimento de que os meus problemas são meus. E faz serviço ao mundo, ainda que isso corra o risco de matar a tua vida. de uma maneira despida de inveja ou competitividade burra. Essas pessoas que mantêm um estado de conduta ética profundo, espiritual, que ela não está fazendo isso porque ela quer ir para o céu. Ela está fazendo isso porque ela já entendeu que Deus é assim. E a melhor coisa que ela, como ser humano, pode almejar é se divinizar, se angelicar dessa forma. Essas pessoas, elas são Bhagavatas. Essas pessoas, elas são pessoas que, fundamentalmente, são boas para a humanidade. Porque Vishnu é aquele que é o maior dos beneficentes. Aí, se você vai chamar de Vishnu, se você vai chamar de Tupã, se você vai chamar de Alá, ou qualquer coisa que seja, desde que ele tenha esse papel de servir à existência, você pode chamar ele de Bhagavan. Não importa qual religião que você está, digamos assim, assumindo. E nesse contexto, o Vishnu foi lá, nesse sábio, Mrikandu, e perguntou, essa parte é bem importante, liga o chiquiteco aí, por favor. Perguntou a Mrikandu, Mrikandu, por que você faz isso? Você passou aí eras a fio, se dedicando a fazer serviço devocional de diferentes formas, e toda a sua vida foi dedicada a isso. O que você quer em troca disso? Aí, o Mrikandu, ele olha e fala, ó senhor, tudo que eu faço nessa existência, é pela própria glória da sua gloriosa existência. O fato de você estar na minha frente, já é maior sucesso que um ser humano pode imaginar. Então, não tem como eu pedir alguma coisa em troca, é como se você tivesse ganhado 10 bilhões de dólares e a pessoa perguntasse assim, quanto dinheiro você quer? Eu posso te dar 5 mil dólares, você quer? Aí você fala, cara, o que 5 mil dólares é perto de 10 bilhões de dólares? Nada, né? Tipo, nenhuma vírgula é no orçamento. Então, Mrikandu, quando ele recebe a visita, a presença dessa, digamos assim, dessa energia, dessa realização, ele fala, eu não tenho nenhum desejo a não ser estar a serviço de ti. E isso é um aspecto importante na definição do que é um Bhagavatam. Um Bhagavatam é aquele que fundamentalmente tem o desejo de aspirar, somente aspirar a Deus. Não é tão simples. Aspirar somente a Deus já é, digamos assim, um desejo de segunda ordem. E nesse momento o Vishnu fala, bom, eu fico feliz de que você desenvolveu-se espiritualmente a esse grau, vejo que você reluz efulgência divina, mas existe uma regra do jogo que eu tenho que cumprir, que é sempre que eu vou visitar algum condomínio, se ele é um bom morador, eu preciso dar um prêmio para ele. A ordem cósmica precisa que essa regra seja cumprida, porque senão, digamos assim, a engrenagem vai ficar um pouco frouxa. Ou o maracandeia vira e fala, então, o que você quiser me dar, Senhor, para mim é o tudo que eu preciso. E aí, Vishnu vira e fala, então eu vou nascer como seu filho e numa próxima conversa a gente vai saber sobre o filho de Mricandu, que é maracandeia, que é esse filho que nasce já de um estado de devoção absolutamente sem igual, glorioso, sabe? Tipo, quando você quer falar assim, que você seja uma pessoa tão devota como Mricandu, que você seja tão devota quanto Santa Teresa, sabe? Tipo, a gente olha e fala, essa pessoa era um símbolo daquilo, ela é uma epítome daquilo. E um ponto importante, dentro da cultura védica, mas principalmente dentro do que está sendo falado aqui, o estado mental dos pais, no momento em que há fecundação, que há ejaculação, impactam muito no qual vai ser a personalidade do filho. Isso do ponto de vista aí, o védico. Do ponto de vista do que está sendo conversado nesse Purana, o estado mental do seu pai, atenção, o estado mental do seu pai, no momento em que houve a ejaculação, é determinante para o caráter do filho. Então, se, digamos assim, esse filho foi ejaculado nesse momento, pelo menos do ponto de vista metafórico, imagina só o grau de mente do filho que vai vir. Certo? Esse filho é tão poderoso, tão poderoso, que dos 18 Puranas, dos 108 que tem, ele é um dos títulos dos Puranas mais importantes para a gente entender o que é uma vida dhármica, o que é uma vida ética, o que é uma vida adequada. Ok? Bom, então com isso, fechamos o nosso terceiro episódio. Namastê.